Vambora! Gostaram do vídeo passado, parça? Mano, tanto de brinquedo que já foi, viado. Rapaziada, agora não vai comer, mano. Ainda estamos no shopping. Vocês querem comer o quê? Hambúrguer e o quê? Hambúrguer. Hambúrguer? Vamos no Mac, então. Fala aí. Vai no Mac e Donalds, agora. Eu vou comer dois hambúrgueres. Olha pra acabar a vacância, tem que fazer três segundos conosco. Trinta segundos? Vamos lá no Mac, lá, comprar um hambúrguer pra gente. Vou comer também, que eu tô com fome, mano. Sério, louco. Fome demais, fome demais. Nossa, que adianta isso aqui, tá bom? Olha, ó. Grandes fomes. Deixa eu ver, calma aí. Nem sei mexer nisso aqui, mano. Eu pego o Mac e o Chico também, viado. Olha os lanches que tem, rapaziada. O que? O Chico também quer o quê? Esse daqui eu quero. Mano, tem muito lanche aqui, ó. Eu não sei escolher, família. Mas o que tá escolhendo da hora aqui, ó. O Chico também... Entendo, eu quero dar um milkshake. Um desse. Ah, mano, isso é muito complicado. Eu sei que tem que montar, rapaziada. Eu vou melhor pedir lá na hora, né? Eu vou pedir lá na hora. Eu vou pedir lá na hora. R$10,78. Rapaziada, compramos lanche? Melhor nós ir lá comprar o Zé Free, né? Dica que eu dou pra vocês, mano. Não compra o copo ali. Eu não sei o que você queira, né? Sei lá, se tá sozinho, compra. Mas se fosse pra comprar pra mim e pros moleque, essa é super caro. Vamos comprar no mercado ali. Vamos aí. E aí, já nosso lanche tá pronto lá. Comprar no mercado, rapaziada. Ó, rapaziada, eu não comprei refri. Eu nem sei se vende refri aqui dentro, mano. E tem um mercado aqui. E se não vende? Ai, não sei o que nós faz. Acho que vende. É só nós procurar. Só nós perguntar, né? Ó, as lojas aqui. Ó. É louca, as lojas aqui é bonita, né? Gostei. Vocês gostaram das lojas? Não sei. Mas aqui também tem uma loja. Também tem família. Mano, tem uma loja aqui de coisa. Tem uma loja aqui, tipo mercadinho, tá ligado? Tudo loja de roupa. Não sei se nós estamos no andar errado também, que tem vários andares. Ou não, acho que esse aqui é o último andar. Aonde? Ah, não, mas aí é super caro também. O segredo é economizar, rapaziada. Vocês tem que aprender isso. Ó, o preço da Coca. R$6,50. Lá, um copo só, era R$10,00. Aqui, olha, coquinha. Vai achar na marchinha, filhote. Vai achar na marchinha. Oi. 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 Oi, rapaziada. Economizamos, parça. Vocês aprenderam como que é? Bate aí. Aqui, olha. Marcha. Comprar assim, comprar assim. Gostinho. Obrigado. Ó, rapaziada. O que mais economizou? R$6,50. Nós ia gastar lá, sabe quanto? R$30,00 só de copo de refrigerante. Economizamos muito, porque o pai é muito inteligente. Aqui, aqui. Vamos, pra lá, pra frente. Tá pronto os lances aí, ó. Viu? Economizamos dinheiro. Mas é inteligente, filho. Mas de quem tinha aqueles carregadores? Ui, papel meu. Vamos, rapaziada. Ah, o Pets foi no corre do copo descartado. Agora, rapaziada, que não esqueceu de pedir. Olha lá, olha lá, infelizou. Olha lá, muda pra ele, muda pra ele. Deu? Deu. Só pra precisar de só um, né? Deu três? Aí é da hora, fioate. Mas tá na marchinha, segura aí. Vai. Aí, rapaziada, mas é inteligente. É, a prenda é com a arana. Como economizar dinheiro no shopping. Se é isso, vamos comer. É, a prenda é com a arana frita. Ó. Ó. Mas nem ele arraiu. Sim. Nossa, o dedo tá... Tá da hora? Hum. o cara é o rapido mas é verdade nós comprou do só do tempo não vai comprar uma reprisa tá é muito bom o stress e a gente deu uma volta com ele só e já era pai quebrou me mandando cada hora nós O pessoal não enche a minha fome, mas eu fico passando no mercado e comprar algum bagulho que nós comemos, hein? O que vocês acham? Comprar salgadinho e essas coisas, eu acho. Salgadinho, rapaziada. Vocês querem salgadinho? Eu quero matata. Eu tô vingado aqui. Hã? É salgadinho que falta mesmo. Aliás, vai gostar. Não, salgadinho é salgado, farsa. Eu quero adoçar. Adoçar, pirulí, de chupar. Vambora, marcha na marchinha. Tem que deixar as coisas que eu vou levar, né? Tem que levar. Gosta? Só não sei onde que bota isso aqui, eu acho que é aqui, ó. Ok, tá nem sei onde põe. Achei, família. Esquece. Marcha na marchinha? Marcha, vambora. Olha aqui, ó. Vai ver como é. Ó. Colamos logo na loja de roupa aqui, rapaziada. Mas não par não, as roupas. Gostei de nada. Isso é pra treinar, viado. Olha, isso aqui é pesado. Nossa, isso aqui é um pouquinho pesado. Nossa, que pesadinho, hein? Ah, isso aqui nem tanto pesado assim, cara. Isso é bom pra você treinar, né? Olha, isso aqui é pesado. Segura aí, parto, pra você ver. Segura com as duas mãos, segura. O tamanho do chão quebra, solta, solta. Põe lá no lugar. Olha. É errado. Colomei outra parte aqui que só tem roupa de fogo, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu gostei. Nossa, aqui é seu sonho, né? Aqui é seu sonho, né, Rogério? Agora vai bater esse baixadinho agora. Isso daqui sempre faz fácil. Agora vai fazer o agendamento. É da hora, hein? A partir das quatro. Tá, que brisa. Tá, que brisa. Eu fiz. Você aqui? Você tem o que fez? Não sei o que eu já fiz. Já era, que é. Lá brisa, não sabia que era assim não, parça. Dá hora, hein? Dá hora, hein? Marxa. Rapaziada, ó o que tinha aqui no shopping e nós não viu, mano. Nossa, que vacilo, né, de ter vindo aqui. Ó o que tinha aqui, mano. Ó. Encosta aí, encosta aí. Olha o que tinha aqui no shopping, mano. Que vacilo. Caralho. Que graça, filha. Que graça, filha. Aqui é tudo pago. Ó. Acho que é de graça, filha. Calma, mano. Acho que eu vou acertar. Olha lá, acertar. É, rapaziada, da hora, hein? Olha a bola aí, ó. Rapaziada, finalizando o vídeo do lanche, é o seguinte, mano. Pegamos o Uber aqui, já tá de lanche. Já tava de lanche quando a gente veio, né? Mas aí, espero que vocês tenham gostado da resenha, tô com os moleque, perto de estar cansado. Tô com fome. Mas tá com fome ainda, ela vai ter que parar pra comer em algum lugar depois. Porque a gente comeu só o lanche, brincamos um monte e não comemos mais, porque as lojas fechou tudo depois, mano. Fala tu, pai. As lojas tudo fechou, né? Não é que nós távamos saindo de uma loja e a loja tá fechada já e nós temos que sair pelo portalzinho. Para, para, para. Olha, nós queríamos ficar presidente da loja. Essa é da hora, né? Mano, eu não é doido. Eu espero que ela fechada, a loja tá fechada. E ela fechada do outro lado com a loja. E outra, mano, nesse shopping não tem mercado, rapaziada. Como nós vamos comprar uns bagulhos e não tem mercado, mano. Aí nós vamos ter que comprar na quebrada mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Onde é que passa no shopping? Assiste os vídeos passados aí dos brinquedos, que esse vídeo tá top dos brinquedos, demorou. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Minha Arana, cara na casa. O shopping tá fechado também, parça. Tá lá, imagina 10 horas já. Vamos tirar um filme lá. E é isso, família. Menina Arana tá na casa, 10 horas da noite, todos os lugares fechados já, rapaz. Quem trabalha depois das 10, rapaz. Quem trabalha das 10 horas, melhor. E você lá vai ser descarregado amanhã, né? Gente, é verdade, hein? A gente não comprou seu carregador. Isso que lindo. O carregador. E, mano, quem assistiu o vídeo passado, lembra que eu perdi o meu cartão dourado, né, rapaziada? Minha tia conseguiu achar meu cartão, pegou de volta. Mas o cartão tá desbloqueado, meu irmão bloqueou o cartão, teve que pedir outro. Mas deu tudo certo no final. E é isso. Até o próximo vídeo. Vamos ficando por aqui. E é nóis, família. Até o próximo vídeo. Gostaram do shopping? Vamos ver de novo? Amanhã vai pra qual? Amanhã vocês querem pra essa ou pro do Suzano? O ruim que esse aqui é muito longe, parça. O Suzano é mais perto? É. Só que não tem todos os brincos que tem aqui, mas tem, tipo, aqui tem aquele bagulho lá que nasceu no finalzinho, que joga bola. Lá também tem, tem aquele pula-pula colorido. Só não tem aqueles brinquedos do que nasceu, em montanha-russa. Coisa da hora. Vamos? Então é isso. Amanhã é que hora? Vou chegar na escola? É. De tarde, vai tá frio amanhã também. Você vai levar o Joãozinho? Não sei. Eu tô amizando. Vou pensar se eu vou levar o Joãozinho. Comenta aí. Vocês querem que eu leve o Joãozinho? Comenta bastante. O que vocês comentarem vai ser o que é. Tudo bem? Não, não. O Joãozinho foi muita bagunça. Você quer que eu leve o Joãozinho? Vocês que mandam, parça. Ô, Rogério, o Joãozinho foi muita bagunça. Eles não estão querendo levar? Porque o Joãozinho é muito bagunceiro, rapaziada. Demais, demais. Olha lá, o japonês que é o nosso motorista. Vamos embora.